Bom, 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 bom no chão Aê, avisa lá que o Bin Laden tá de volta, hein Ah, ligadinho fininho, cabelinho na régua, gostosinho às vezes, chora não, bebê Que beat é esse? É hit que fala, bigodinho fininho de maloqueiro, aquele cabelo na régua de quebrada Avisa que o Bin Laden tá de volta, é nóis, depois de nóis é nóis de novo Olha esse beat, parceiro De copão na mão, bailão em bailão, o moleque tumultua, muito louco embrasadão É o naipe dos menino que chama a atenção delas Bigode infininho, cabelinho na régua, até as patricinha tá gamada nos favela É o naipe dos moleque que chama a atenção delas Bigode infininho, cabelinho na régua, bigode infininho, cabelinho na régua Tá pousada, tá pousada, no estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá pousada, tá pousada, tá pousada, no estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá pousada, tá pousada, no estilo dos quebrada Tá pousada, tá pousada, no estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá loucada, porque ele tá abamilya, cabelinho na régua, gostosinho na gene Chora não, bebê A CIDADE NO BRASIL